Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista. Nessa semana eu vou fazer um mix de produtos e de novidades aqui pra vocês. E eu vou começar hoje a semana fazendo aquilo que vocês mais gostam, que é trazer novidade a respeito do melasma. E tem novidade no mercado? Tem novidade no mercado? Eu vou contar aqui pra vocês. Me deixa aqui nos comentários qual tá sendo a tua rotina pra tratamento do teu melasma. Eu sei que o maior público aqui do canal é de pessoas que têm essa doença, assim como eu. Então, ninguém melhor do que uma dermatologista que tem melasma pra falar do assunto melasma pra vocês. Não vai ser diferente essa semana inteira. Eu vou trazer essa semana dois produtos que podem te auxiliar no tratamento do melasma. Hoje eu vou falar a respeito de um. Amanhã eu vou falar a respeito de outro. Na quarta-feira eu vou atender um pedido que foi feito aqui no canal. E na quinta teremos novidades que eu vou contar pra vocês ainda ao longo dessa semana. Pra que vocês não percam o hábito, já te inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as nossas notificações, deixa o teu like bonitão, compartilha o vídeo e roda a nossa vinheta. Então, vocês sabem qual que é uma das principais queixas que eu recebo no consultório quando eu tenho um paciente que tem melasma? É que ele acha, o paciente acha, que a rotina de cuidado de pele dele, de skin care dele, vai ficar uma rotina muito pesada. Por quê? Porque a maioria das pessoas que desenvolvem melasma, desenvolvem o melasma a partir ali dos seus 30, 40, 50 anos de idade. E aí, nessa fase de vida, a gente tem que ter outros cuidados com a nossa pele, porque a gente começa a entrar num processo notável de envelhecimento, né? A gente começa a perder o colágeno, o que faz aparecer um pouquinho mais de ruga, a nossa pele começa a apresentar uma certa flacidez, e aí a pessoa fala, doutora, eu não sei como é que eu vou fazer tanta coisa, gastar tanto dinheiro, porque eu preciso de produto que hidrata, preciso de produto que cuide da flacidez, preciso de produto que cuide de mancha, preciso de produto que cuide de ruga, e aí a minha vida vira uma bagunça, porque eu não tenho tempo de fazer tudo isso, eu não tenho dinheiro pra comprar todos os produtos. O que que eu faço? Além disso, os pacientes também reclamam que a maioria dos produtos pra melasma contém a hidroquinona, contém ácidos que vão deixar a pele irritada, e aí elas acabam que não encontram ali uma rotina de cuidado ideal, porque além de ficar muita coisa, ficam com produtos que podem sensibilizar a pele. E aí, a novidade que eu vou trazer pra vocês hoje é este produto que, de novo, eu esqueci ele na clínica, eu ganhei o meu original, mas esqueci lá, e agora é Páscoa, não tenho nem como ir lá buscar, a Bioderma lançou este produto aqui, que eu tenho em minhas mãos. Tô deixando o nome dele aqui na descrição pra vocês, vou contar também a respeito do preço, mas vocês fiquem aí. Por que que a proposta desse produto é tão legal? Porque eles uniram tudo isso que eu falei num potinho só. Como assim? O pigmento bio, Night Renewa, é o primeiro clareador noturno com ação anti-envelhecimento e anti-oxidante. Ele vai trazendo a composição substâncias Kligman-like. Que que é isso? Muitos de vocês, eu tenho certeza absoluta, já foram ao consultório da sua dermatologista, assim como pra os meus pacientes, e saíram de lá com uma prescrição de uma fórmula que é conhecida no meio dermatológico como triade de Kligman, ou fórmula de Kligman, que contém três substâncias principais. O ácido retinóico, a hidroquinona e a hidrocortisona. Este produto vai trazer na sua composição substâncias ativos que mimetizam, que imitam essas três substâncias, mas sem os efeitos indesejados dessas substâncias. E eu vou contar um por um aqui pra vocês. Além disso, ele vai trazer outras substâncias na composição que vão te ajudar na firmeza de pele, na antioxidação da pele, na iluminação da pele. Então vamos abordar aqui um por um. Olha, falei bonito agora, né? Vamos abordar. Falei um português bem corretinho, pra que vocês não percam nenhuma informação do produto. Vamos lá? Então olha só, gente. Ele vai trazer uma fórmula patenteada da Bioderma, tá? Que é o Lumirivill Technology. Vou deixar o nome dele aqui embaixo pra vocês, que eu não sei se é bem assim que pronuncia, tá? Essa tecnologia. Essa tecnologia vai agir em todo o processo biológico da hiperpigmentação. Então ele vai agir em todo o processo de inibição da hiperpigmentação da pele. E por isso que ele vai fazer o melasma clarear. Então ele vai regular todo o processo de melana... Então ele vai regular todo o processo da produção da melanina até a eliminação das marcas. Então ele já é rejuvenescedor também. Fazendo isso através de uma renovação celular. E aí quais são os compostos, então, que ele vai trazer em substituição? Vou pegar a colinha aqui que a Carol, queridíssima representante da Bioderma, enviou pra mim. Que nem eu pedi pra ela. Gente, esse pessoal trabalha, hein? Hoje é domingo e eu pedi pra ela, Carol, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu esqueci o memento lá na clínica e eu queria falar desse produto tão espetacular aqui no canal. Aí ela mandou pra mim. Então vamos lá. Então essa tecnologia, né, desse nome aqui, ó, que vai trazer a substituição da hidroquinona, da hidrocortisona e do ácido retinóico, vai fazer isso através das substâncias, ó. O que vai substituir a hidroquinona, não com o mesmo potencial, mas com o mesmo efeito, é o azelato de lisina com o andrografolide. Então essas duas substâncias vão reduzir a quantidade de melanina na epiderme, na nossa primeira camada da pele. O que vai substituir a hidrocortisona, ou seja, vai ter ali a ação anti-inflamatória, que a gente sabe que o melasma, hoje se sabe que ele tem um potencial inflamatório, é a glabridina. A glabridina tem em outros produtos também que eu já contei pra vocês. E o que vai fazer a substituição, então, do ácido retinóico, da tretinoína, que é o ácido que por vezes irrita a nossa pele, é o epidermactive, que vai aumentar, então, a renovação celular. Então são três substâncias distintas daquelas que vêm no clígman, mas que têm o mesmo mecanismo de ação. Qual é a boa, então, do produto? Vocês vão conseguir obter um clareamento de pele sem os efeitos colaterais de ácido, de corticoide e de hidroquinona. Super legal a proposta, certo? Eu não tô com o potinho aqui, mas eu já abri o meu original. Semana passada eu mostrei pra vocês também uma novidade, só que da Cetaphil, que veio num potinho redondinho, com tampinha de girar. E eu falei pra vocês que quando eu recebi uma embalagem desse tipo, eu gostava de tirar com a espátula. Esse aqui é assim, ele vem com a espatulazinha, então a gente consegue pegar o produtinho e aplicar o produto com a espátula do jeito que eu gosto. Ele ainda vai trazer a vitamina C e peptídeo anti-idade. Segundo o laboratório, a gente já consegue ter visível a proposta do produto em até uma semana de uso. Então, a partir do momento que tu começar a usar o produto, em uma semana tu já vai adquirir resultados. Eu recebo muito esse tipo de pergunta aqui, ah, mas depois de quanto tempo eu começo a ver resultado do produto? As peles não funcionam da mesma forma, né? O que é verdade pra mim, pode não ser a mesma verdade pra ti. Mas os laboratórios costumam fazer um estudo antes de lançar o produto e eles trazem aí uma média de resultados estimados, né? Então, esse aqui promete um início de ação em uma semana. Pra ser mais específico, em uma semana de uso, 96% notaram uma pele mais firme, preenchida e hidratada. E 91% notaram pele mais uniforme, ou seja, com o clareamento de pele que o produto aí promete. Então, achei resultados super positivos em uma semana. A semana quase que 100% das pessoas que relataram, que fizeram uso pra teste aqui, referiram uma melhora de pele. Então, ele vai trazer aqui, ó, pessoal, ação clareadora em três etapas. Porque ele tem o Lume Review Technology. Ele vai trazer a niacinamida, então potencial calmante aí nas peles de repente sensibilizadas. E vai trazer também o ácido salicílico como ação clareadora. Além disso, vai trazer dupla ação antioxidante, porque tem a vitamina C e a vitamina E. E vai trazer ação anti-idade com hexapeptídeo 2. Um produtaço aí da Bioderma, hein, gente? Lembrando que Bioderma é uma marca que super se preocupa com a microbiota de pele. Então, com aquela manutenção dos nossos fungos, bactérias e vírus que nos habitam. Então, eles sempre desenvolvem produtos que mantêm a nossa biota de pele. Bioderma é um super laboratório. Produtaços mesmo, tá, gente? Preços de produtos muito compatíveis com a entrega da marca. E esse aqui não é diferente. Eu vou falar pra vocês a respeito do preço do produto. Além de tudo isso, ele vai trazer aqui, ó, uma textura inovadora que se chama Sleeping Mask. Ou seja, máscara do sono, máscara para dormir. Porque a textura do produto, ela é leve, ela é refrescante, ela não é pegajosa. Ela é de rápida absorção. Ela é fresca, é confortável, é a base de água. E, além disso, garante 8 horas de hidratação de pele. Ou seja, é aquele tempo mesmo que a gente coloca pra dormir. Vai ficar ali com o produto na pele noturno, né? Ele chama Night Renewer, ou seja, ele é um produto pra ser utilizado à noite. E ele pode ser usado ou em monoterapia, né, sozinho, somente ele. Ou, se vocês quiserem fazer a associação dele à noite com outros ativos durante o dia. Outros ativos, sejam eles clareadores ou antioxidantes, como uma vitamina C durante o dia. Pode ser feito também. Bem, a hidratação, essas 8 horas de hidratação que ele confere, é promovida pelo Esqualano, que ele traz na composição. E ele pode ser utilizado tanto em rosto, pescoço, colo, e também pode ser utilizado no dorso das mãos. Então, não é um produto exclusivo aí só pra quem tem melasma, só pra manchas do rosto. Ele pode ser utilizado em hiperpigmentação de região cervical, tronco e também manchinhas de sol aqui no dorso da nossa mão. Claro, né, gente? Obviamente que vocês vão utilizar esse produto à noite e durante o dia, obrigatoriamente, precisa ser feito o uso do filtro solar. Sempre. Preço do produto, pra que vocês conheçam. A embalagem vem com 50ml e preço sugerido, 260, 270 reais. Não é tão pesado, tá, gente? Gente, o preço é 50 gramas. A maioria dos produtos aí de uso noturno vem com 30 gramas. Então, é quase o... 50ml, aliás, não é gramas. É quase o dobro. Então, por isso que o preço também é mais ou menos quase que o dobro. E ele, obviamente, que a duração dele também é quase que o dobro. Então, vamos ver aqui o que fala o laboratório sobre o produto, ó. Pigment Bio Night Renewer é o primeiro clareador noturno anti-idade e antioxidante que renova, uniformiza e revela a luminosidade natural da pele. A sua fórmula traz a patente Lumire View Technology, que age em todo o processo biológico de hiperpigmentação para inibila, desde a formação, regulando a produção da melanina até a eliminação das marcas já existentes, através de uma intensa renovação celular que revela a luminosidade original da pele. Ele ainda conta com ação antioxidante e hidratante para prevenir o envelhecimento precoce, fortalecer a barreira de proteção de pele, graças à combinação da vitamina C, vitamina N e a cinamida. A eficácia da... A eficácia anti-idade do hexapeptídeo 2 aumenta a produção de colágeno para uma aparência renovada, uniforme e mais firme, desde a manhã seguinte. Textura inovadora, sleeping mask, máscara de uso noturno, fresca, leve e confortável à base da água. Gostaram aí do produto? Fala aqui para mim o que vocês acharam, se é uma proposta boa, se vocês acham que vão ter condição de usar. O canal aí está chegando a 50 mil, acho que ainda nesta semana chegaremos a 50 mil inscritos. E aí o que teremos? Sorteio. E o que vocês acham? Será que ele vai entrar para o sorteio? Vou explicar aqui para vocês o que vai acontecer com os nossos produtos, espero que ainda essa semana. E hoje eu vou ler para vocês o que está em Deuteronômio 11.1. Que diz assim, amem o Senhor, o seu Deus e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenâncias e aos seus mandamentos. Quando a gente é obediente ao Senhor, tudo na nossa vida acontece conforme a vontade dele e conforme a linha que ele escreve na nossa vida. A gente tem que ser obediente a Deus independente da nossa própria vontade, porque Deus é o nosso comandante. É para ele, por ele, para ele, todas as coisas. Era o meu recado para hoje, segunda-feira, amanhã teremos mais um vídeo com mais uma novidade de um outro laboratório. Então espero todos vocês no vídeo de amanhã. Obrigada pela companhia de quem conseguiu nos assistir aqui no chat ao vivo. Para quem não conseguiu, pode assistir depois. Também deixa teus comentários, eu respondo a tudo que chega. Confesso a vocês que está ficando cada dia mais difícil de eu responder, porque a gente, graças a Deus, recebe muito comentário. Mas estou lá, estou dando conta do recado. Um beijo grande a todos. Até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau. Fiquem todos em paz.